Isso aqui, por exemplo, quando a gente gera essa 3D aqui, eu vou gerar uma outra 3D aqui, que é uma 3D nessa lista de superfícies. Então, qual a diferença dessa 3D para essa 3D aqui? Essa aqui é uma 3D que pode ser impressa em uma impressora 3D. Essa 3D aqui pode ser enviada por um software, rádio memória, EasyDoc, e a pessoa pode girar ela no celular, no computador, tá? Não estou falando do Implant Viewer, nem do Imaging Studio, não. Estou falando que você pode exportar isso aqui no formato e mandar para o celular do seu dentista através do aplicativo que as clínicas de analogia têm. Porque o Imaging Studio agora, se eu chegar aqui e salvar volume, nessa versão mais nova, o STL está liberado. para todos que têm o Imaging Studio, o Implant Viewer, o STL agora está liberado. Então, todo mundo, sem pagar nada mais, consegue fazer cirurgia guiada, consegue gerar um 3D, exportar no formato STL, que pode ser mandado... Eu vou exportar esse 3D aqui, como teste, e vou colocar aqui nessa pasta do webinar. Vou abrir a pasta do webinar. Tem um teste aqui, ó. Teste STL. Ó. Isso aqui é um programa do Windows, gratuito. Ó aqui o 3D. E quando a gente manda num software... Então, isso aqui é um diferencial... Samuel, desculpa. Não está aparecendo só a outra tela, tá? Está somente a tela do Imaging Studio. Ah, me desculpe. Desculpe. Deixa eu ver se eu... Se eu mudo aqui. Tá. Agora está aparecendo, Kaique? Agora está. Então, esse 3D que a gente acabou de exportar, ó... Ele exportou esse 3D aqui. Esse 3D pode ser enviado, pode ser impresso na impressora 3D, como pode ser enviado para o celular e o cliente visualizar e mostrar para um, mostrar para o outro e girar como quer. Então, hoje em dia, a gente tem vídeo, a gente tem um 3D interativo, a gente não tem que se... se ater ao que a gente faz. A gente tem um software que faz cirurgia guiada. Então, se você... Ah, eu fiz radiologia. É importante eu que fiz radiologia fazer um curso de atualização em implantodontia? Talvez seja. Talvez seja. Porque o nosso principal cliente ainda é o implantodontista. Quem manda mais tomografia para a gente ainda é o implantodontista. Então, se eu tenho um software que faz cirurgia guiada, se eu tenho um software que os senhores podem colocar um implante, vem aqui numa lista de implantes, escolher um implante. Ah, vou colocar um implante assim, strong, de 3,5 para 8,5. Vou colocar aqui, vou indicar ele. Algumas clínicas de tecnologia fazem esse planejamento. Ah, mas isso é coisa para implantodontia. Eu sei que é coisa para implantodontia. Mas muitas deles fazem isso aqui porque, infelizmente, alguns dentistas podem querer. E esses dentistas que podem querer isso, eles decidem, não, vou mandar para aquele, não vou mandar para esse, porque ele vai me dar isso, aquele ali não vai me dar aquilo. Então, a gente tem que estar preparado para o que nosso cliente quer, muitas vezes, entendeu? Ah, mas isso aí é parte de planejamento. Eu não sou implantodontista. É ele que faça. Eu não posso sugerir isso porque depois ele coloca isso e pode me culpar. Não, isso é uma sugestão. Isso aqui é uma imagem. Ele que é responsável pela cirurgia. Mas eu, por exemplo, eu faço casos de cirurgia guiada, eu faço casos de endoguide, eu faço prototipagem, eu limpo as imagens. Tudo nesse software que os senhores estão vendo. Tudo no software que os senhores estão trabalhando. Eu venho aqui, por exemplo, editar 3D poligonal. Aí venho aqui, ando na 3D, eu quero fazer um seio aéreo. Eu chego aqui, quero fazer um 3D desse seio aqui, desse paciente. Aí eu delimito o seio. Clico aqui nessa área que eu quero, faço o seio dela. Ó. Tá vendo aqui? Ah, ficou meio ruinzinho, ficou pegado aqui. Não tem problema. A gente vai lá e delimita de novo. E clica aqui de novo. E gera de novo. Isso aqui é exportado em STL. Isso aqui é mostrado para o cirurgião, STL. Isso aqui é mostrado para o cirurgião. Mas também isso aqui é impresso, minha gente. Isso aqui é a pessoa... Ah, eu quero saber qual o volume do seio da paciente. Eu consigo ver aqui, ó. Eu consigo mostrar nesse software. Olha ele aqui. Olha o volume dele aqui, ó. A área e volume. Então, às vezes, a gente tem um software na mão e a gente tem inúmeras ferramentas. E agora, com a tecnologia 3D, com as impressoras, com tudo, a gente tem várias ferramentas de vídeo, de mostrar o 3D, dele clicar no 3D e girar no celular. várias ferramentas que a gente tem que usar para a gente criar uma intimidade maior com o nosso dentista. Porque se a gente um criar, o outro vai criar. E ele vai estar com quem dá um... Quando a gente vai no restaurante, a gente não prefere comer... Não tem prato que a gente prefere. Ah, não. Vou naquele restaurante porque eu adoro aquele prato ali. É parecido. A gente tem que... Tem gente que não quer mais o feijão com arroz, entendeu? Então, a gente tem que ter um software que possa... Que possa dar essas... Essas diferentes combinações aí. E aí, tem dentista que pede assim. Tem dentista que pede de um jeito. Tem dentista que pede de outro. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu estou aqui... A gente aqui da Anisolution, a gente está... Querendo que os senhores... E caso os senhores queiram alguma coisa que não tenha no software, a gente está de braços abertos para poder fazer o que os senhores quiserem. Ah, eu vim num software tal, que tem uma ferramenta tal. Que eu acho interessante. A gente vai buscar isso para os senhores para oferecer essa solução também para os senhores. Está bom? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...